O que aconteceu na manhã do último sábado, dia 10 de fevereiro, na Ponte do Imaruim, uma manifestação contra a falta de segurança no município de Palhoça. A passeata contou com a presença de lideranças comunitárias e a participação da população, que se manifestou em prol da segurança em Palhoça. Hoje, assim, a Ponte do Imaruim, de uma maneira geral, ela está sofrendo muito pela falta de segurança. Não estamos aqui para criticar nenhum órgão. A gente sabe que tudo que é possível, no nosso modo de ver, está sendo feito. Para melhorar a segurança do nosso município e do nosso bairro. Mas, porém, a gente, depois de ver tantas reclamações, tantas pessoas pedindo por mais segurança, nós fomos obrigada, junto com o Consegue, principalmente, e junto com as lideranças da comunidade, junto com os vereadores, fazer essa manifestação. Trazer as pessoas, para que as pessoas falam e pedem mais segurança para o nosso bairro. A gente está aqui para escutar o anseio da comunidade, né? E a Ponte do Imaruim, hoje, vê a dificuldade que a gente está passando aí com esses furtos, com os andarilhos, os usuários de drogas e pontos comerciais igual a esse. Hoje, a gente vê a importância de ter uma resposta do poder público. Sabemos do trabalho que é feito da Polícia Militar, da nossa segurança pública aqui do município de Palhoça, mas a gente está precisando do apoio, principalmente, a nível federal e estadual. E nós, como representante aqui da comunidade, como o vereador Bala e eu, a gente, como vereador, a gente não pode deixar passar em branco a situação que está acontecendo. Então, hoje, acredito que com essa manifestação pacífica, os nossos órgãos competentes, deputados federais e estaduais, como eu mencionei, olhem com carinho pelo nosso bairro. Nós estamos falando de uma cidade de 50 mil habitantes, maior que mais de 200 cidades do estado de Santa Catarina, e o povo não está aguentando mais. Nós estamos preocupados com a nossa comunidade e as nossas residências não sejam invadidas toda semana. Inclusive, a minha semana foi alvo da turma aí. Roubaram até uma grade do meu muro, deixaram minha casa sem muro, porque roubaram a grade de madrugada. Mandaram-nos para sair de casa, porque nós temos que se prender dentro de casa e o ladrão está solto. E para a comunidade isso não é bom. Moro aqui há 47 anos e eu nunca vi a coisa tão feia. Está muito triste. É um descaso, né? Hoje, ontem, nós tínhamos um posto policial, que na qual foi desativado, por motivo, não sei. Sei que foi desativado. Que assim que eles apertarem, né, os nossos vereadores, prefeitos, apertarem na segurança, eu acredito que a abrangência vai ser maior, né, do policiamento na praça. Hoje nós temos aqui a praça da Ponte de Maruí, a praça Carlos Silveira de Souza, que na época de aula, infelizmente não dá para ficar ali. Nós temos um fluxo muito grande de alunos que saem da aula e ficam ali à mercê da droga. Olha, o que a gente está passando aqui na nossa rua é incrível. Não está dando mais para segurar. Nós chegamos a criar um grupo fechado em que cada um vizinho ajuda o outro. Então, é assim, o olho atento. Aí a gente corre os meliantes que estão passando, que são diferentes, porque eles entram de dia e de noite. Estão entrando de dia e de noite, roubando o que quiserem. Com cachorro, sem cachorro, não importa.